E aí galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área e nesse vídeo eu vou fazer umas seriezinhas separadas de eventos em eventos, beleza? Pra começar vamos lá rapidão, Dino Preservação, vamos ver aqui os oponentes, é bem fácil, deixa eu dar uma olhada aqui, é uma cortina de neve Hum, vixi rapaz, esse da cortina de neve aí é um quebrão, véi, mas vamos lá né, vamos lá, é uma cortina de neve, vamos começar não, vamos começar com a Preservação, beleza? Vamos lá, Dino Preservação, vou escolher aqui, deixa eu ver um bicho bem forte pra começar matando todo mundo ali, é um Indominus, não, Colassauro, não, um Herbívoro, teria que ser um Herbívoro né velho, porém Meu Herbívoro não tá tão responsa quanto meu Indominus Ou tá, hum, não tá, beleza, vai de Indominus mesmo moleque, Indominus sozinho rapaz, vamos começar aqui, mantenha-se vivo, lutar Começa matando esse safado aqui, pau na rata, pau no rato, mata o Teresino com um ponto só também, nossa, com um ataque só eu derrubo ele Troca aí pra esse anfíbio feio, vai, trocou pro anfíbio feio, beleza, com dois ataques eu mato esse anfíbio feio Ele não fez nada, o que que eu faço velho, eu tenho que ir meter pauleira Uou, matou! E agora vem aí esse Teresino, dedos de banana feio também Vamos ver o que ele vai fazer, ele não vai fazer merda nenhuma, porque né velho, não tem lógica ele fazer alguma coisa aí Vamos lá, vamos salvar aqui Ô, ele bloqueou velho, não tem lógica um negócio desse O que que esse cara quer? Quatro, não fez nada, beleza, agora eu já boto três defesas aqui, porque eu não sou trouxa Ele tá com oito, não, tá com cinco só, nossa que merda Mandou um de cinco, tá com quatro, tá de quatro, pra mim Então, Teresino vai descer a ladeira do morro É, tchauzinho Teresino Pauleira Pau Matou moleque É 21 fácil, Dino Preservação Velho, vocês não tem noção de como era essa Dino Preservação no começo do jogo No começo não, quando eu comecei a jogar, o jogo já tinha uns meses já O jogo já tinha uns meses quando eu comecei a jogar Enfim, essa Dino Preservação era o bicho velho no começo do jogo Tipo velho, era muita gente chorando mesmo Acho que meu canal começou a pegar um embalozinho assim, né Que tá bem fraquinho ainda, mas O canal só começou a pegar um embalo depois que eu Depois que eu comecei a gravar essas paradinhas aí, velho Dino Preservação e pá E começou a render umas visualizações e tals Agora, galerinha, eu vou fazer uma pergunta a vocês, velho Se eu começasse a fazer vídeos de motovlog no canal Vocês apoiariam a ideia? Tipo, aquela paradinha que o cara coloca a câmera lá no capacete e vai, tá ligado? Dando um rolê de moto pela cidade, pá Então, comentem aí, beleza? Pra começando, né? E aí, se eu ver que o bagulho tá bom, eu começo Tipo, quem tiver dúvidas do que é o esquema Eu vou falar o nome do canal, tô nem aí O nome é Lucas Motovlog É um canal bem topzão desses vídeos aí Então, você dá uma olhada no canal lá, Lucas Motovlog O cara já tem um milhão de inscritos Então, tá ligado? Não é canal noob pra vocês irem lá à toa, não É um milhão de inscritos, o cara já é fodão Então, dê uma olhada nos vídeos dele Vê se vocês gostam do tipo de conteúdo E comentem aqui, beleza? Pra ver se vale a pena eu postar aqui também Se gostarem, aí eu posto aqui E se tiver rendendo, eu vou e faço um canal secundário pra esse assunto Claro, que eu não posso parar com minhas gameplays Com certeza, vocês não precisam esquentar com isso, beleza? Então, vamos abrir o pacotão É, mil duzentos e cinco Quenta DNA, moleque Duzentos e cinquenta Dinobux Três pontinhos de ataque repetindo aí Menos três defesas E um Ankylosaras Boa, garoto Bom, então, deixei a pergunta pra vocês aí Se vocês apoiam a ideia Comentem aí, velho Ajuda aí, na moral, mete o dedão no like É nóis E é isso aí, galera Esse aqui foi mais um vídeo Se você gostou e não é inscrito Inscreva-se no canal Dê aquele like Comente Compartilhe Faz o que quiser Valeu Até o próximo vídeo